Instituição Alex Alves traz pra você Sorteio Capital e Interior Segunda da Sorte No terceiro prêmio tem uma CB300 2009 se levar o terceiro prêmio Sozinho tiver comprado 5 cartelas do mesmo nome Leva 8 mil reais no acumuladão da sorte Segundo prêmio um salário mínimo E no primeiro prêmio um Xiaomi Note 11 6 extras e 500 reais cada 10 giros da sorte de 50 reais Cartela penas 2 reais e 50 centavos 12 de dezembro às 20 horas Realização Instituição Alex Alves